É daqui ó, não vai sair daqui. Vocês sentem falta dela, mas não sentem falta minha. Qualquer dia eu vou colocar 10 minutos da toalha sozinha e o perfume e eu não vou aparecer. Quero ver se dá mais certo ou não. Vou até vir mais para o lado para vocês conseguirem enxergar ela durante o vídeo, senão dá um surto. Enfim, por algum motivo que me foge totalmente a razão, as mulheres gostam de sentir perfumes abaunilhados em nós homens. É o IG, o Spice Vibe, é o Le Male, Le Male Le Parfum, Ultra Male, Versace Eros, Prada Luna Rosa Carbon. E este danadinho aqui supostamente é o melhor, é o que mais agrada a elas. Eu não sei, não fui pesquisar se é de fato o favorito das mulheres ou alguma coisa desse tipo, não. Para mim isso pouco importa porque eu nunca tinha usado esse perfume e mulher para mim nunca faltou. Esse Tune to Sexy Man foi me enviado através da Colonies Company, que é parceira aqui no canal. Lá ele tem um monte de fragrâncias. Vocês deem uma olhada lá na página do Instagram deles. É uma loja nova. Eles estão começando, mas fazem tudo certinho. Eles fazem importação mesmo do perfume. Não trazem dentro do baú do Massaveiro. É perfume importado, loja, loja mesmo. E os preços deles são bem competitivos com outras grandes do mercado. Então confere lá para vocês, darem uma olhada e é isso aí. Tune to Sexy Man. Por que esse aqui é o melhor? Por que esse aqui é o mais agradável? O que é? O que tem desse aqui? Vamos mostrar a apresentação dele aqui. É um frasco tradicional do Tune to na cor de cobre. Por que cobre? Eu não faço a menor ideia. Porque é uma cor que me remete a canela, mas não tem nada de canela nesse perfume. Tem a cardamomo. Na verdade, esse perfume não tem nada de evolução. Você borrifa na pele. E basicamente o cheiro que você sente na saída é o cheiro que você vai sentir no final. Não é uma fragrância que tem muita evolução. É um perfume também muito jovem. É para você, meu homem, meu querido rapaz, que está com 40, 50 anos e ainda não evoluiu. Porque algumas pessoas ainda têm... A mente parou ali na quinta série. E tem 40, 50 anos e está lá ainda assim. Essa indireta, você sabe para quem foi, hein? Foi com um certo boca mole aí. Enfim, é um perfume que apresenta baunilha bem forte, doce, cremosa, levemente polvorosa. Aquele aspecto de açúcar de confeiteiro com fundo amadeirado, leve. Não é muito denso, não é muito pesado. A baunilha é. A baunilha é densa, pesada, cremosa, forte. Não é uma fragrância para você usar, por exemplo, num dia mais quente. É um perfume mais para usos em locais com temperatura controlada, fria, ar-condicionado. É um perfume que é perfeito para o shopping. É para você, meu querido amigo, que está ainda naquele esqueminha de levar a menina para o shopping, vai no cinema, come no Mac e vai cada um para a sua casa. Nem para levar para a tua casa você leva ela. Porque é aquele encontro ainda adolescente, uma coisa mais inocente. Apesar que hoje em dia a molecada está a quitar, né? Mas enfim, na minha época o pessoal já falava que a molecada hoje em dia já estava a quitar. Então, é ainda um perfume para aquele tipo de encontro. E é um encontro rápido, porque este danado fica aí 5 horas na sua pele, no máximo. Eu alcancei 6 horas num dia, mas é mais porque estava na roupa e você sente ali aquela sensaçãozinha assim, perfumado e tal assim, mas ele estava na roupa. O negócio aqui é na pele, é um cangote. Se você não se importa em ter um perfume e ter que ficar reaplicando ele, então tudo bem, vai na fé, meu amigo. Se você quer ter só a fragrância ali, passou, foi, empurra ali, voltou para casa, o 212 Sexy Man não aguenta lá muito o tramo. Mas não vejo isso como defeito, porque a fragrância é muito gostosa, é muito agradável. Mas é bem jovem, como eu estava falando. Vamos para a pirâmide olfativa para poder explicar melhor para vocês. O 212 Sexy Man não perfume a barfugéria, ele tem as notas de topo de tangerina, bergamota e notas verdes. Esquece isso. Você sente um leve azedinho ali logo que você aplica o perfume na pele, mas é literalmente logo que você aplica o perfume na pele. Questão de 2, 3 segundos. Depois a baunilha já toma conta e o perfume é uma baunilha pura do começo ao fim. No coração tem pimenta, flores e cardamomo. E você também não sente muito do coração da pessoa, é igual o Fiuk, os batimentos cardíacos ali do coração são quase inexistentes. Você vai sentir de fato a pimenta e o cardamomo ali se misturando com o fundo amadeirado, mas até esse aspecto especiado fica de fundo para o perfume. Mais para frente que ele vai dando uma evoluída. E no fundo ele tem baunilha, sândalo, guaiac, âmbar e almíscar. Apesar de ele ser uma fragrância âmbar, o âmbar aqui mesmo passa até um pouco longe. Não dá para sentir tanto assim, não é uma fragrância tão ambarada. Claro, a baunilha é, de certa forma, uma matéria-prima que traz um aspecto levemente ambarado. Traz um certo aquecido, um certo aspecto medicinal bem charopado. Mas aqui é mais a baunilha industrial mesmo, aquela baunilha de doce, baunilha bolo, baunilha sorvete de creme. O que você vai sentir aqui mesmo é o guaiac, que é a segunda camada desse perfume. Você vai ter na superfície ali uma baunilha muito forte, potente e presente. E no fundo o guaiac que vai se misturando ali com o especiado do cardamomo e da pimenta. Mais para o cardamomo do que da pimenta em si. E é isso, o perfume vai evoluindo nessa linha. É só a baunilha no começo, é a baunilha no topo, é a baunilha na superfície. Esse fundo amadeirado que ganha um certo toque de destaque até depois. Não que ele chegue a superar a baunilha, mas ele se mistura um pouco mais com ela e fica muito gostoso. Mas é só isso, tá? O perfume não evolui nada disso daí depois. Essa evolução acontece quase que meia hora, uma hora depois que você aplica a fragrância. E fica assim até o final. Não vejo isso como um demérito. Mas para quem gosta de fragrâncias que evoluem, fragrâncias mutantes, aí o 212 Sexy Man... Não dá, né? A performance é o calcanhar de Aquiles, de verdade, dessa fragrância. Ele tem ali uma projeção moderada de meia hora e uma fixação que beira cinco horas no máximo. Sei se você tiver muita sorte. Mas eu vou dizer que, cravar, que são cinco horas de fixação. É um perfume realmente para você passar logo que você sai de casa, vai para o shopping, assiste o filme, come no MAC e volta para casa. É um rolê aí de umas três, quatro horas, aí o perfume fica ali em você. Não vai precisar mais. Agora, se você chegar em casa ali com a morena, com a loira, com a ruiva, ou com quem for que seja que você estiver saindo, dá uma reaplicada no perfume para a pessoa continuar sentindo. Aplica em locais estratégicos, né? Você passa aqui no pescoço, aqui assim, na hora do abraço também, e vai para o abraço. Agora, o porquê do pessoal gostar muito dessa fragrância? Por que a mulherada gosta? Eu não faço a melhor ideia. Vocês, meus queridos, que já usaram esse perfume, ou usaram qualquer um desses perfumes que eu mencionei no vídeo. Vocês, minhas queridas, que já estiveram junto com um homem usando uma fragrância dessa, ou qualquer uma desses aí, comenta no vídeo se vocês, ou porquê que vocês acham tão sexy um homem baunilha. Ocasiões para você utilizar essa fragrância. Não é um perfume que casa muito bem com o calor. Ele fica meio enjoativo ali com temperaturas muito elevadas. Mas, primavera, verão, eu descarto completamente o uso desse perfume, a não ser que na primavera seja um dia mais fresco. Aquele comecinho de primavera na transição ainda do inverno. Outono e inverno, esse perfume já casa muito melhor. Consegue ser utilizado para qualquer tipo de ocasião descontraída. Nada de formalidade, nada de elegância, nada de sofisticação desse perfume. É um perfume muito casual, para você usar para ir no shopping, para você usar para passear no parque, para você usar para ficar em casa vendo Netflix, para você usar para qualquer coisa que não seja sério. Não é um perfume para você ter uma discussão, discutir a relação, por exemplo. Aqui a relação já está estabelecida, é para conquista, não é para o término. Não é um perfume que é para ambiente de trabalho, mas você pode utilizar, por exemplo, para ir para uma faculdade quando as aulas voltarem. Para fazer AD não tem problema também, faz AD, toma banho de perfume aqui, aí você pode até passar coros, que não tem problema, ninguém vai sentir. Mas, é como eu falei, descontração é o nome dessa fragrância. Também não é um perfume assim lá muito baladeiro. Quando as baladinhas voltarem, vocês vão ficar lá dançando para caramba. Apesar que o 212 Sexy Man é uma fragrância que tem uma certa termoativação, um pouco superior em relação às demais. Quando eu passei ele, fui para a academia, quando as academias ainda estavam abertas, que saudade. Ele reagiu muito bem, ficou projetando de uma forma um pouco mais intensa, sentindo até pela máscara por uma hora e meia, mais ou menos. Mas, a longevidade dele na pele ficou um pouco comprometida, 3, 4 horas depois ele desapareceu. Apesar que eu tomei um pouco de vento ali, isso apaga o perfume da sua pele. Enfim, 212 Sexy Man. É uma fragrância gostosa, encanta as mulheres. Por quê? Não sei. Mas, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações. Espero que vocês tenham um excelente final de semana. Um beijo a todos, fiquem com Deus, fiquem em casa, pelo amor de Deus e tchau.